Beleza, Beleza, sou o Dinamite Barros e aqui tá Josiel da dupla Jason e Josiel. Ainda vamos cantar uma música, uma cançãozinha chamada Tapeira Velha, né Josiel? Vamos lá. Josiel vai fazer aquela segundinha, toquinha que ele sabe, fazer aquela tercinha onde é preciso for. É demais. Tapeira Velha, deteriorada, pintura suja, parede rachada. Era invadida, infame, invasor, dela não cuidava. Mas teve alguém que se agradou da mesma, pagou um preço que ela não valia. E decidiu fazer sua morada a partir desse dia. Entrou na casa e pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro. Fez do infame e vazou fugindo, sem olhar para trás. Entrou na casa e botou fogo nela. Foi de energia e apagou a vela. Quem nem a casa nunca imagina que já foi da pera. Até mais. Até mais. A pera velha fui eu lá no muro, submergido no abismo profundo. Mas fui amado por Jesus, que me encontrou. Abre a porta do meu coração, ele adentrou e fez transformação. Sou o templo do Espírito de Deus, já tenho salvação. Olá, José. Sou o templo do Espírito de Deus, já tenho salvação. Entrou na casa e pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro. Fez do infame e vazou fugindo, sem olhar para trás. Entrou na casa e botou fogo nela. Pois é de energia e apagou a vela. Quem nem a casa nunca imagina que já foi da pera. Entrou na casa e pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro. Fez do infame e vazou fugindo, sem olhar para trás. Entrou na casa e pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro.